O mês de janeiro foi bom para os fundos de crédito, a gente vai falar disso agora. Olá a todos, estamos aqui, Ivan e Ivan número 2. Vamos falar a respeito de como é que foi o mês dos fundos de crédito. Ivan, acho que a principal coisa aqui para começar é a dinâmica dos spreads, ou seja, o aumento ou diminuição dos prêmios e o quanto que isso muda os preços dos papéis que você compra. Fala um pouco a respeito disso, como é que foi no mês. Legal. Então, o mês de janeiro foi um mês de estabilidade de spreads de crédito. Eu acho que é importante colocar em contexto que ao longo de 2021 foi um ano que esses spreads fecharam bastante. Isso faz com que o preço dos papéis subam no mercado. Acontece que esse fechamento foi de janeiro até outubro, mais ou menos, e de outubro em diante houve uma abertura de spreads. Essa abertura foi equivalente a mais ou menos um terço do fechamento total de spreads que a gente viu ao longo de 2021. Mas já agora em janeiro a gente observa essa estabilidade de spreads, como eu mencionei. A gente continua achando que daqui para frente o cenário base é um cenário também de estabilidade de spreads, ou seja, eles não devem abrir muito mais e também talvez não fechem muito. A gente vê algumas coisas a esse favor aqui no mercado. Primeiro, o fato de que a qualidade de crédito das empresas continua bastante forte nos níveis mais altos dos últimos pelo menos 10, 11 anos. Em segundo lugar, a gente também vê uma estabilidade melhor, um balanço melhor entre a oferta de papéis no mercado primário, que foi muito grande no quarto tri do ano passado e foi o motivo principal para essa abertura de spreads que a gente viu durante o quarto tri do ano passado. Ela está muito mais balanceada agora no primeiro tri, como a gente previu que seria mesmo, enquanto os fluxos para os fundos de crédito continuam bastante fortes. Então, tem um equilíbrio melhor entre a oferta e demanda de papéis. Então, e por último, acho que a questão de que a gente está começando o ano, como eu mencionei, já no nível de spread mais alto do que o ponto mais baixo de spreads que a gente viu no ano passado e essa questão de valuation também dá menos probabilidade ou possibilidade de que os spreads continuem abrindo. Legal, Ivan. Bom, então, se os spreads estão mais abertos, os prêmios estão mais abertos, os papéis estão mais baratos, imagino que você está pensando em comprar, em se posicionar em alguns setores que você enxerga a oportunidade. Fala um pouco a respeito disso, como é que a gente vai ganhar dinheiro aí nos fundos. Certo. Então, é isso mesmo. A gente começou o ano com uma posição maior de caixa do que a média que a gente teve ao longo do ano passado, parcialmente porque a gente se protegeu dessa abertura de spreads que aconteceu ao longo do quarto tri, desalocando um pouco o fundo, e agora a gente pretende ir realocando o fundo gradualmente ao longo do trimestre. A gente vai escolhendo oportunidades boas de papéis com rendimentos bons e alta qualidade de crédito. A gente também tem feito um movimento de alocar mais em papéis estruturados pelas próprias áreas de infraestrutura e imobiliário aqui da Quineia, que é onde eles estruturam papéis que têm garantia real, alta qualidade de crédito, spreads mais altos, que é a média do mercado de debêntures, por exemplo, e com menos volatilidade de preço. Então, a gente aumentou um pouco também a alocação nesse tipo de papel. E, por último, para os nossos fundos que podem fazer o mercado de bonds offshore, a gente tem aumentado também a alocação nesse mercado. Lembrando que o mercado de bonds offshore é um mercado de dívida corporativa de empresas brasileiras ou da América Latina, de grandes empresas brasileiras da América Latina, então é um mercado de alta qualidade de crédito também, onde os papéis são emitidos em dólar, pagam juros em dólar, e a gente converte através de operações de derivativos bastante simples e seguras, essa operação de dólar para reais e CDI, ou seja, a gente elimina o risco cambial e a gente fica com um papel resultante e tem um carrego médio, ou seja, um juros médio bem mais alto do que a gente consegue aqui no mercado local, sem adicionar risco de crédito na carteira. Então, eu posso te dar vários exemplos onde o mesmo emissor tem um bond offshore e uma debênture e os juros do bond offshore já convertido para real, já convertido para CDI, ele é bem melhor, às vezes até duas vezes melhor, às vezes três vezes melhor, do que no mercado local. Então, a gente tem aumentado um pouco a alocação a essa exposição nos fundos que têm o mandato para fazer isso. Bacana, Iva. E se a gente falar a respeito de qual parte da nossa prateleira aproveita bem esse mix entre onshore e offshore, quais são os dois produtos que a gente tem atualmente e o que dá para fazer? Porque a gente pode mencionar o Andes, que é o nosso fundo 555, o nosso fundo aberto de prateleira, e tem uma versão de previdência chamado Alpes, então temos dois produtos que aproveitam bem esse mix que você mencionou, certo? Exatamente, acho que esses são os dois fundos que têm uma proposta mais recente nossa, os fundos foram abertos nos últimos três, quatro, cinco meses, então tem o Alpes, como você falou, que é um fundo previdenciário e depois tem o Andes, que é um fundo 555, ou seja, não previdenciário, então tem para os dois tipos de investidores. São fundos caracterizados pelo seguinte, primeiro são, como todos os nossos fundos, são fundos high grade, de alta qualidade de crédito, onde o cliente não precisa se preocupar com a saúde financeira das empresas em que a gente está investindo, também são fundos que têm essa alocação tática, que vai variando entre o mercado local e o mercado de bônus offshore, que eu expliquei agora anteriormente. Então, eles podem alocar mais ou menos para um mercado ou para outro, de acordo com a atratividade relativa entre eles ao longo do tempo, e esse é talvez o principal diferencial desses fundos. Depois, eles também fazem investimentos em papéis mais estruturados, que são esses papéis originados pela Quineia, de infraestrutura imobiliária, que são papéis com garantia real, juros mais altos e pouca volatilidade de preço. E, por fim, eles têm um prazo de resgate um pouco mais longo, que é a média dos nossos outros fundos, que também a gente vê como uma vantagem para o nosso cotista, porque enquanto outros fundos que têm liquidez muito curta, de um, dois dias, são obrigadas talvez a estarem vendendo papéis em momentos de resgate, os nossos fundos têm um pouco mais de prazo, podem comprar esses papéis oportunisticamente, que outros fundos são obrigados a vender barato. E, por fim, a gente faz parte da equipe de gestão dos multimercados aqui da Quineia, então a gente também tem toda essa expertise de gestão de juros, de câmbio e de inflação, e que são indexadores desses papéis que a gente tem dentro do fundo. Então, a gente pode tomar posições pequenas e em momentos de muita convicção nos fundos multimercados, nesse tipo também de indexador. Então, assim, são fundos bem modernos, com uma proposta de gerar retornos acima do CDI, significativamente acima do CDI, e com bom controle de risco. Legal, Ivan. Bom, os dois produtos que a gente deu destaque aqui, que é o Andes e o Alpes, as informações em detalhe têm no nosso site. Para quem passar pelo nosso site tem o nosso blog com bastante conteúdo divulgado mensalmente, nos sigam nas redes sociais, a gente está sempre à disposição aqui para falar com vocês. Um grande abraço. Obrigado, até mês que vem.